Torpeleira não é mais técnico do Flamengo, não é segredo pra ninguém. Agora, quem vai assumir? Tem muita informação nesse vídeo, meu querido, assiste até o final, tem informação sobre o Jorge Jesus, tem informação sobre os jogadores chegando ao Flamengo e várias outras notícias do Flamengo, meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like quando você se inscreve, meu parceiro. Você ajuda demais no nosso crescimento, então dá essa força, botão aqui embaixo, se inscrever, se aperta aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, mais de 70% assiste, não tá inscrito, então se inscreve, aciona o sino, amassa o like, beleza? Gente, vamos lá às informações do Flamengo. O que é mais inacreditável disso tudo é que o Flamengo passa por um papelão desses, de tomar de 4x1 pro Fluminense, e hoje, em vez dos caras virem correr, se preparar melhor fisicamente, sei lá, os caras receberam folga, sim, hoje foi folga pro time do Flamengo. Ah, mas foi folga porque não sabe quem vai ser o técnico, bota pra dar volta no campo, bota pra se ficar melhor fisicamente. Gente, eu tava conversando com o companheiro lá, o Renato Benedetti, ele falando comigo, Benedito, perdão, Renato Benedito, que é fisioterapeuta, o time do Flamengo, ele tá assimétrico, tem uma assimetria física no time do Flamengo. Você vê um jogador como Ayrton Lucas, que tá muito bem fisicamente, que tá voando fisicamente, não à toa é o melhor jogador hoje, hoje, desse recorte atual do time do Flamengo, e tem jogadores como o Gabigol, que perdeu numa corrida pro Keno, tem 33 anos. Ah, Pedro, mas olha só, o Keno é jogador de velocidade, o Gabigol não é jogador de velocidade, mas, meu amigo, o Gabigol tava muito na frente, muito na frente, tá longe daquela forma física dele lá de 2019, lá de 2021, que ele metia gol todo jogo, né? Então isso precisa ser corrigido realmente no time do Flamengo, tá? Gente, é o seguinte, vamos lá, o Vitor Pereira não é mais técnico do Flamengo, isso ainda é segredo pra ninguém, só tamo aguardando aí agora a posição oficial do Flamengo, né? Soltar aquela notinha, coisa e tal, Ah, ó, o Vitor Pereira não é mais técnico do Flamengo, mas isso não é segredo pra ninguém, não é mais técnico do Flamengo, não comanda mais o Flamengo, amanhã o Flamengo se reapresenta, depois dessa folga aí, que não era pra existir essa folga, não sei quem vai treinar o time, se vai ser o Mário Jorge, se vai ser, enfim, se vai ser o jogador, vamos lá, rapaziada, vamos organizar o treino aqui, a gente mesmo, com camisa contra sem camisa, casado contra solteiro, vamos lá, vamos botar a pelada aí, não sei se vai ser o jogador, não sabe nada, porque o Flamengo não anunciou oficialmente, por quê? Porque tem que entrar em um acordo com o técnico, tem uma multa de 15 milhões, 18 milhões de reais que o Flamengo precisa pagar pro Vitor Pereira, e se não pagar a multa, não tem como demitir o técnico, né? Como é que você vai demitir o cara sem pagar a rescisão de contrato? Então, tudo isso tá sendo discutido, não à toa, o Marcos Braz ontem tava reunido lá com o Carlos Leite, que é um dos caras ligados ao Vitor Pereira, que também é ligado, inclusive, ao Mr. Jorge Jesus, que é o grande nome, já já a gente vai entrar, vamos abordar esse tema aí, do Jorge Jesus, tá? O Landim, por incrível que pareça, quando o bicho tá pegando, quando o Flamengo tá no olho do fracão, o Landim não tá no Rio de Janeiro, o Landim viajou pra Brasília, sei lá fazer o quê, ah, foi pra resolver, Pedro, aquela burocracia das casas esportivas, das casas de apostas, não sei, mas ele tinha que tá aqui no Rio de Janeiro, não tinha que ir nada pra Brasília, mas tá lá, foi lá, é, tá lá em Brasília, enfim, não sei o que ele foi fazer lá, tá? Gente, com a demissão do Vitor Pereira, o senhor Marcos Braz, ele vai ter gasto 37 milhões só, só em multas de técnicos, juntando Domenech, Rogério Senni, o Renato saiu no final do contrato, Paulo Souza, Dorival saiu, não renovou, Jorge Jesus foi pro Benfica, e também o Abel pediu demissão, tô falando dos técnicos dessa gestão, e também agora o Vitor Pereira, quatro técnicos que o Flamengo mandou embora, tendo que pagar a multa recisória, podendo atingir agora 37 milhões de reais, uma tremenda incompetência do senhor Marcos Braz, e ainda há quem defenda o Marcos Braz, ah, mas a culpa não é só Dom Marcos, ele é o chefe do futebol do Flamengo, ele é o chefão do futebol do Flamengo, então ele tem que ser cobrado, ele, ah, mas o Fabinho Soldado, ah, mas o Juan, o que que eles estão fazendo no Flamengo? Quem é o chefe do futebol? É ele, se eles estão lá é com o aval dele, então não tem essa conversa, não tem essa história, tem que cobrar dele, e do Landim, que é o chefe mágica, que é o chefe de todas as modalidades do clube, do clube social, da porra toda, tem que cobrar de todo mundo, dos chefões, do alto escalão, ah, mas o Fabinho, ah, mas do alto escalão, de cima pra baixo, e não de baixo pra cima, pelo menos é o que eu penso, tá, e o próprio Landim, quando ele foi se candidatar, presidente do Flamengo, ele falou, quando as coisas dão errado numa empresa, a culpa é do presidente, não é de quem está, a culpa é do presidente, então a culpa é dele, e ele que assuma a culpa, tá, gente, vamos lá, ó, até tem informação aqui do lance, abordando essas questões dos cargos, do Juan, do Fabinho Soldado, o Papa postou aqui no Twitter, vamos ler bem atentamente aqui, vamos lá, Após o início de temporada com diversas frustrações, o presidente Rodolfo Landim está analisando mudanças internas do Flamengo, e membros do futebol podem ser demitidos, os mais ameaçados são Juan e Fabinho, ambos são responsáveis pela parte técnica e bom desenvolvimento do elenco, porém, a torcida ainda questiona sobre suas ações, mesmo com a pressão absurda no atual momento da temporada, o Marcos Braz e o Spindle devem ser mantidos no que ser fato, esquece, 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 hashtag Fora Braz, não é que eu não quero que ele saia, eu quero, mas não vai sair, não vai, esquece, tá, não foi cogitada uma demissão do vice-presidente de futebol, já a permanência do Spindle é dúvida nos bastidores, está quase selada, cara, não existe demitir o Spindle e deixar o Braz, ou deixa os dois ou demite os dois, não faz o menor sentido isso, o Spindle está ali com o Marcos Braz, o Spindle, quem manda é o Marcos Braz, ou seja, a corda estoura sempre do lado mais fraco, por fim, o treinador Vitor Pereira deve ser comunicado sobre a sua demissão, ainda na segunda-feira, hoje, obviamente, Vitor Pereira não continua mais no Flamengo, gente, o que eu acho só de mais engraçado nessa história do Vitor Pereira, é quando o Vitor Pereira foi contratado, se debateu muito aquela situação de que, rapaz, imagina quando o Vitor Pereira, como é que eu posso dizer, ir enfrentar o Corinthians na arena do Corinthians, pois é, nem vai acontecer, nem vai acontecer isso, o pessoal levanta a hipótese, não, porque vai ser xingado, não, porque vai dar merda, e nem vai acontecer, o Vitor Pereira sequer vai voltar ao estádio do Corinthians, né, se fala também muito em Jorge Sampaoli, meus amigos, recém demitido da equipe do Sevilla da Espanha, a Raíssa Simplício informa que o Jorge Sampaoli tem uma proposta para treinar o Northam Forest da Inglaterra, gente, olha, eu acho o Sampaoli um excelente técnico, os embates do Sampaoli com o Mister aqui no Brasil, foram embates realmente interessantes, né, você tem aquele Flamengo e Santos no Maracanã, que o Flamengo custou, penou para ganhar do Santos, né, que tinha uma equipe inferior, e o Gabigol tira um coelho da cartola maravilhoso, com aquela cavadinha por cima do Everson, que hoje é goleiro do Atlético, na época era goleiro do Santos, né, tomou de 4 a 0 na Vila Belmiro, quando o Flamengo já era campeão brasileiro há muito tempo, estava prestes a viajar para o Mundial de Clube, jogadores evidentes ali se poupando para o Mundial de Clube, mas fiquei bem puto naquele jogo, por mais que isso tenha acontecido, mas é o seguinte, o Sampaoli, ele é louco, o Sampaoli é doido, ele vai chegar aqui, ele vai chegar mudando tudo, ele vai chegar botando 3 zagueiros também, o time é todo para o ataque, eu gosto disso, o que eu gosto é dessa, o time é ataque, ataque, pressiona e ataca, o que eu gosto dele é isso, agora, é meio doido, o cara é meio doido, é meio complicado, então, eu não sou a favor da, vai para a coletiva, ele fala tudo, que precisa de reforço, que a diretoria não dá reforço, coisa e tal, vai ser uma loucura, e está livre no mercado, eu não sou a favor dele, o número 1 para mim, é o Mr. Jorge Jesus, e aí, o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, trabalhou no Esporte TV, aliás, não trabalha mais lá, informa que o Sampaoli, já se encontra, na casa dele localizada em Búzios, para quem não sabe, o Sampaoli é casado com uma mulher brasileira, se eu não me engano, e o treinador não esconde o seu desejo de ser treinador do Flamengo, mas até o momento não recebeu nenhum contato, mas está aqui no Rio o Sampaoli, está lá em Búzios, coisa e tal, indo na praia, tomando aquela caipirinha, tem a Rua das Pedras ali em Búzios, pois é, o homem está lá, ele está lá em Búzios, e aí, está rolando agora o jogo, estava até assistindo ali, entre Fenerbahçe e a equipe do Fati, Karagunhuk, eu acho que é assim que fala, está perdão ao time, se eu estiver falando o nome errado, porque realmente é um time com um nome difícil, e o Fenerbahçe estava perdendo, para esse time, para quem não sabe, o Fenerbahçe está a nove pontos, atrás da equipe do Galatasaray, que é o líder do campeonato, e perdendo, poderia ficar a doze, se o Galatasaray vencer o seu jogo, por mais que o Fenerbahçe tenha um jogo a menos, aí ia ficar bem complicada a situação, para vencer o título turco, no entanto, nesse momento, está até aberto ali, está um a um, o Fenerbahçe empatou o jogo, começou o segundo tempo agora, o Fenerbahçe empatou o jogo, mas mesmo com o empate, é um resultado ruim para o Fenerbahçe, não é um resultado bom para o Fenerbahçe, porque vai se distanciando ainda mais, já está na 28ª rodada, vai se distanciando mais, e ao que tudo indica, o Jorge Jesus não deve continuar técnico do Fenerbahçe, pelo que eu sei, pelo que eu vi vazando, a multa dele é baixa, dá para o Flamengo perfeitamente ir lá e pagar, agora é tentar, é tentar, o Flamengo tem que tentar a contratação do Jorge Jesus, a gente precisa se safar de vez, desse fantasma do Jorge Jesus, e só vai se safar, quando ele voltar a treinar o Flamengo, ah, mas se der errado, mas pelo menos se safou disso, e eu tenho certeza, que a probabilidade de dar certo, é altíssima, porque ele tem a cara do Flamengo, ele tem o estilo de jogo do Flamengo, é um técnico, que pede para que as suas equipes pressionam a equipe adversária, tem uma marcação pós-perda bem ajeitada nas equipes dele, a gente sabe, ele fez muito mais, aliás, com um elenco que era enxuto do Flamengo, aquele time do Flamengo, os reservas eram o Rodinei, que depois veio fazer uma boa temporada ano passado, os reservas eram o Rodolfo na zaga, era o Tuller, era o Lucas Silva, era o Lincoln reserva, hoje o Flamengo tem um elenco muito mais farto, então para mim, na minha opinião, a probabilidade dele dar certo, é muito maior do que dar errado, de repente joga até melhor o Flamengo, não sei, ele mesmo, parece que já, estou olhando o jogo ali, é, confessou a pessoas próximas que, ele não tem medo de voltar ao Flamengo, que ele volta, ah, mas aí você pode manchar a sua história, ele voltaria ao Flamengo, poderia fazer até melhor do que ele fez, o velho é corajoso, o velho tem coragem, e eu quero o velhinho de volta, o Jorge Jesus tem que voltar, já comenta aí, já deixa aí, hashtag Jorge Jesus, e vambora, tá? O Eric Faria, através da Sport TV, a emissora filiada da Globo, naturalmente, falou o seguinte, o Flamengo deve anunciar ainda hoje, a demissão do Vitor Pereira, e o Jorge Jesus é o plano A, a primeira tentativa no mercado, será pela volta de Jorge Jesus, o míster, é visto como o único possível, para alinhar desejos internos, e externos, na maioria dos dirigentes, jogadores, e torcedores, pessoas entendem, que Jorge Jesus, é o único nome, que uniria a torcida, elenco, e 99% da diretoria, e aí depois, ele informa aqui, mas por que 99%, porque 1%, refere-se a Rodolfo Landim, o fato do Jorge Jesus, ter saído do Flamengo em 2020, um mês e meio, após renovar o contrato, mexe até hoje, com orgulho do presidente Rubro Negro, ele tem que dar uma bica nesse orgulho, ele tem que deixar esse orgulho de lado, esse orgulho está prejudicando o Flamengo, isso é um orgulho bobo, é um orgulho besta, está acabando com o Flamengo, esse orgulho do presidente do Flamengo, entendeu? Tem que acabar com isso, vai vir o Jorge Jesus, a torcida quer o Jorge Jesus, as escolhas do clube, não podem ser prejudicadas, por conta de orgulhos pessoais, uma coisa é você, como pessoa física, você pode ter orgulho que for, você pode ser o que você quiser, agora, como pessoa jurídica, como presidente do clube de regatas do Flamengo, você tem que ir lá, e tem que buscar o Jorge Jesus, no mínimo tentar a contratação do Jorge Jesus, ah, mas o salário, o Flamengo tem um faturamento de 1 bilhão e 200 milhões, até mais, se demole, e não contrata ninguém, e fica com orgulhinho de contratar um técnico vencedor, tem 5 títulos e 4 derrotas, uma para o Liverpool na prorrogação, uma para o Santos, quando o Flamengo já era campeão, e para o Emelec e para o Bahia, que aí tudo bem, o Flamengo perdeu de fato, no início do trabalho do Jorge Jesus, porque durante o trabalho, o Flamengo no Brasileiro fez 3x1 no Internacional, 3x1 na equipe do Grêmio, o Flamengo meteu 5x0 na semifinal da Copa Libertadores da América, o Flamengo teve inúmeras conquistas absurdas com esse cara, e não pode um orgulho, um ego ferido, querer deter a volta desse cara, não pode acontecer isso, tá? E aí tem informação aqui do Globoesportes.com, tá aí, Marcelo Paes, que é o presidente da equipe do Fortaleza, revela que o Flamengo está interessado na contratação do volante Hércules, tá? E já há negociações em andamento, e olha, rapaz, eu não conheço esse rapaz, eu não conheço o Hércules, nome grego aí, não o conheço, não sei se é bom jogador, se é mau jogador, o que eu ouço, tá? Perdão, falando o que eu ouço, é que o Hércules é um bom jogador, é um bom volante, é um meio campista ali, moderno, que tem na equipe do Fortaleza, tem 22 anos de idade, nascido em Jaicóis, no Piauí, um beijo pra Jaicóis, no Piauí, tá? E o Flamengo, segundo o presidente da equipe do Fortaleza, tem interesse na contratação do jogador, o jogador subiu pra equipe profissional, em 2022, tá? Não sei se é bom jogador, enfim, vamos ver aí, o Flamengo, só sei que o Flamengo precisa da contratação de um volante, o Flamengo não pode, é de forma, o Flamengo tem que, gente, olha, o Flamengo tem que dar uma oxigenada nesse time, tem certos jogadores aí, eu acho que já tem que ir embora, não tem que renovar nada com o Davi Luiz, com o Felipe Luiz, já deu o que tinha que dar, e o presidente do Fortaleza falou o seguinte, ó, o Flamengo é um dos clubes interessados, e nós conversamos sim com o Flamengo, há uma possibilidade, desde que vem uma proposta oficial, com os valores pedidos, falou o presidente do Fortaleza, se eu não me engano, o Hércules fez gol no Flamengo, tá? Quando, ainda com o Paulo Souza, o Fortaleza venceu o Flamengo no Maracanã, tá? Se eu não me engano. Meu querido, daquela moral, se inscreve no canal, tá um a um ainda, tá? Depois a gente vê, tá um a um, se inscreve no canal, assina o sininho de notificação, amassa o like, tamo junto, salvações bem negras.